Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Kik da Super Kik Play Games trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje como vocês estão vendo é um vídeo diferenciado, até parece que estou fazendo uma live, mas não é uma live. Hoje vou trazer para vocês como resgatar os jogos da PS Collection. Não é nada de tão difícil, mas vou explicar para vocês como funciona, mostrar um pouco dos jogos aqui na biblioteca. Esse vídeo foi uma sugestão de um amigo que não fala há muito tempo, foi o Luke, ele até pediu um vídeo aí, eu vou até tentar colocar um print aí. Se você está assistindo o vídeo aí, Luke, desculpa a demora para fazer o vídeo nesse formato aí que você falou. Fui dar uma olhada nos comentários antigos e vi que eu tinha deixado passar essa sugestão. Mas estamos aí, o importante é trazer o vídeo para vocês e para quem tem dúvida. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto esperto. Se tem sugestões de vídeo, galera, pode deixar aí nos comentários, pois eu leio todos, como se fosse assim, né? Como se fosse tipo um trilhão de comentários, né? Bom, vamos lá para o vídeo. Vamos mostrar para vocês um pouco da interface na parte da PS Collection. É, aqui é o menuzinho do meu PS. Eu estou jogando até jogando alguns joguinhos aqui e tal. Vou mostrar para vocês onde você consegue resgatar os games da Collection. Basicamente, já tem um símbolo aqui da PSN Plus, né? Já tem a coleção da PSN Plus. E aqui está exclusivo para o PSN Plus no PS5. Ou seja, a PSN Collection, né? A PS Collection, Collection, é exclusiva para quem tem o PlayStation 5. Então, vocês ouviram o humor aí, para quem acompanha de perto o que acontece na parte de game, né? Teve galera que foi banida, porque resgatou aí, sei, 50, 100, gente que resgatou 100, 200 contas, assim, colocou no seu PS5 e resgatou para a galera. Porque esses jogos, eles ficam disponíveis também para o PlayStation 4. Pelo menos ficava, é que eu não testei no meu PlayStation 4, porque desde que eu peguei o PS5, eu nem liguei. Desculpa, eu estou errado, eu sei. Eu liguei só para fazer um update. Então, eu não fiz mais o meu PS4, mas funcionava até então. Eu fui olhar na biblioteca e eles estavam lá. Então, era possível você fazer o download desses jogos. Então, tinha muita gente usando de má fé, fez isso, vendeu, né? Teve gente que quis fazer para ajudar, vendeu. Teve gente que... Quem vendeu, que teve mais de, não sei, 10 ou 15 contas aí, teve o seu PlayStation bloqueado. E para a galera que acho que fez até 5 contas, não pegou nada, tá? Então, ó. Aqui tem os exclusivos, né? Que mostra, se você clicar neles, você vai ver todos os jogos que são possíveis. Eu coloquei todos na biblioteca. E oriento a vocês a também fazer o mesmo. Por mais que você não goste do jogo. Ah, eu não gosto do jogo, não é o meu tipo de jogo, não me interessa. Pode ser que no futuro você queira jogar, cara. Ou, sei lá, venha algum amigo, ou namorada, sei lá. Queira jogar o jogo, então você consegue baixar ele a qualquer momento, tá? Aqui temos o Crash, Insane Trilogy. Trilogy! God of War, que dispensa comentários, né, galera? Portal Combat 10 é um bom jogo. Fallout 4 também, bom jogo. Não se compara aos outros aí. Clopou, né? Como Fallout 76. É um bom jogo, é um jogo legal. Eu ainda não tive oportunidade de jogar, mas eu vejo mais pelo review da galera falando que é um bom jogo, então... Final Fantasy XV Royal Edition. É um dos jogos aí que eu comecei a jogar. Porém, na época, eu tava muito focado em multiplayer. E aí, abandonei na metade do jogo. Parabéns pra mim. Tem... Monster Hunter World, que eu não preciso falar que eu faço bastante gameplay aqui do Monster Hunter World aqui no canal. Eu trago sempre. Eu cheguei a comentar que, pra mim, é um dos jogos mais bem otimizados aqui no Playstation 5, tá? Ele roda a 60 FPS muito bem. Ele roda muito bem. Resident Evil 7 P.O. Hazard. Não é meu tipo de jogo. Eu sou bundão, não jogo jogo de terror, mas tá aí. Persona 5. É um jogo que eu tenho bastante interesse de jogar, mas nunca joguei. Battlefield 1. Battlefield 1, né? The Last Guardian. The Last Guardian. Guardian. É um bom jogo. Batman Arkham Knight. Batman Knight Knight. Batman é sempre bom, né? Uncharted 4. De saudade, né? Infelizmente, foi o último que saiu do PS4. Será que teremos um Uncharted 8 pro Playstation 5? Será? Será? Detroit Become Human. Pra quem teve o PS Plus aí, acho que alguns meses atrás aí a gente já teve ele aí no PS Plus. Days Gone é um jogo aí... Não sei se pode dizer AAA, mas pode dizer que é um jogo que foi recém-lançado, muito bem aclamado pela galera. E tá aí, né? Muito bom que eles colocaram ele aí pra quem curte. Battlefield Black Ops 3. Jogo antigo. Mas é um bom jogo. Muita gente joga até hoje. Infamous Second San, que foi um dos primeiros jogos aí lançados pro Playstation 4. Digo pra cacete. Mas pra quem curte platina, é uma platina fácil e é um jogo legal também. Tem uma historinha bacana. Until Dawn. Tô fora jogo de terror. Bloodborne. Eu não preciso nem falar de Bloodborne, porque eu não sou tão fã assim de Bloodborne. Imagina. The Last of Us. Remastered, se você não jogou ainda, gafanhoto, gafanhoto, você tá perdendo tempo aqui. Esse jogo é muito bom. E Ratchet & Recap. Ratchet & Recap. Então, basicamente, gente, você vem aqui, clica no jogo. Ele vai abrir a telinha. Você adiciona a sua biblioteca. E coloca ele pra baixar. Então, eu aconselho a vocês a baixar todos. Mesmo que você não goste. Porque no futuro, vai que você muda de gosto. Eu mesmo já mudei de opinião de várias coisas nesses meus 31 anos de vida. Então, pode ser que vocês realmente... Esse aqui eu não jogo hoje. Não jogaria. Tô legal. Tô feliz. Tô bacana. Não tô afim. Mas, quem sabe, um dia. Não é verdade? Bom, galera. Basicamente é isso. Não tem muito segredo. Ele fica aqui na sua biblioteca. Então, voltando, ele fica aqui no símbolo de Playstation. Tem a Playstation Plus aqui. Que são os jogos que estão de graça esse mês. E aí, logo abaixo, você encontra os exclusivos para Playstation 5. Tomem cuidado com esse negócio de resgatar jogos, tá, galera? Fica muito cuidado. Porque a Sony baniu aí o console. Teve gente que entrou na justiça. Até que ganhou. Teve um cara que ganhou. Mas, se você tem tempo e paciência pra entrar com advogado, beleza. Mas, se não, não sei se compensa, tá bom? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like, maroto, esperto. Fui, valeu!